Alô, alô! Sejam muito bem-vindas! Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Marques. E eu sou a Bala. Hoje vamos discutir um pouco, fazer um balanço dos primeiros seis meses do governo do Jair Bolsonaro. Estamos reunidos nós três aqui, a equipe hoje está um pouco reduzida, mas com muita qualidade, para fazer um balanço desses seis meses de governo. Então, nosso intuito aqui não é nem fazer análises muito profundas, mesmo porque muita coisa aconteceu nesses meses. Então é mais fazer uma retrospectiva do que aconteceu, quais foram os principais pontos, e fazer comentários do que a gente achou sobre esses pontos. É, acho que é legal a gente deixar claro que a gente pretende fazer um recorte mais voltado para a parte de ciência, meio ambiente, educação. E claro que a gente não vai falar de diversos aspectos que eventualmente seriam importantes também, mas por uma questão de tempo, porque o episódio, senão ele ficaria longuíssimo, né? E isso fica para eventuais análises posteriores. Inclusive, é bom lembrar, deixar registrado, obviamente, que esse episódio está sendo gravado agora no final de junho. Então, como esse governo do Jair Bolsonaro é bem dinâmico, para usar uma palavra bonita, talvez esse episódio, alguns tópicos, eles mudem muito rapidamente. Então, fazer esse recorte também que a gente está analisando aqui do final de junho. A gente espera que quando ele for proar esse episódio, algumas coisas tenham mudado, o Brasil ainda exista e essas coisas. É, foi até uma dificuldade montar a pauta, né? Porque tem muito vai e vem no governo. Então, uma decisão, aí volta atrás, o Senado volta contra. Eu estava até pensando, a gente precisa tomar cuidado para não acabar dando alguma notícia de um ponto desatualizado, né? Por conta desse vai e vem. Inclusive, se você que está nos ouvindo agora tiver alguma discordância, ou quiser colocar o seu ponto de vista sobre algum desses tópicos, ou achar que, ah, o que vocês falaram está desatualizado, não é bem assim, manda uma mensagem para a gente e entre em contato. Você pode entrar pelo contato pelo nosso e-mail, que é o contato. arrobaluciencia.com.br Ou pelo nosso WhatsApp, que é o 11-948-870901. A gente responde todas as mensagens. Inclusive, um grande beijo para todo mundo que manda mensagem para a gente. Só antes do episódio, aquele recadinho rápido. Para você que quer contribuir com o nosso projeto, a gente está em duas plataformas de contribuição financeira. O apoia.se barra Luciência e o patreon.com barra Luciência. Lembrando que divulgar o podcast, avaliar no iTunes e agregadores ajuda bastante. A gente vai continuar crescendo. Nas redes sociais, somos o barra Luciência, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E, para mandar aquela mensagem, fica com o e-mail e o nosso WhatsApp, como o Arnone já falou. E tudo isso e muito mais, você encontra no nosso site, o alociencia.com.br. É isso aí. Bora para o episódio? Bora. Bom, acho que a gente pode começar falando sobre a dança dos ministérios aí, né? Que o Bolsonaro estabeleceu assim que assumiu o governo, né? Assim como todos os presidentes, ele reorganizou as pastas da maneira como ele achava mais apropriado. Mas chamou bastante atenção, várias modificações e várias nomeações que ele fez, né? Para os responsáveis por cada pasta, né? O Ministério da Educação, como a gente já falou num outro episódio, teve a nomeação do Vélez Rodrigues no primeiro momento. O cara caiu com quatro meses de... Menos de seis meses, já. E assumiu o atual ministro Weintraub. Na pasta do meio ambiente, o Bolsonaro colocou o Ricardo Salles, é isso? Isso. E nos direitos humanos, a Damaris Alves. Então, assim, são nomes que chamaram bastante atenção, principalmente porque são pessoas que, em geral, não estão ligadas ao ativismo nessas áreas, né? É, acho que uma coisa que o Bolsonaro bateu muito na tecla antes de ser eleito é que ele ia fazer nomeações técnicas, né? E não por conchavo. E eu, particularmente, como nossa área mais meio ambiente e educação, que a gente conhece mais, eu, sinceramente, não vejo conhecimento técnico nenhum dessas pessoas. Muito pelo contrário, acho que eles estão fazendo um belo desserviço em muitas áreas. É, acho que o aspecto que chama mais atenção, pensando que a gente é um podcast de ciência, e que mais me incomoda, por sermos cientistas, é a falta de uso de dados na tomada de decisão dos ministros. E isso é um ponto em comum dos ministros como um todo. Não só dos ministros, né, mas da equipe como um todo. Eu diria que é um dos principais pontos negativos do governo, o desrespeito ao dado na hora da tomada de decisão. Isso aflige nas questões ambientais, na questão de educação, dispensa comentários. A gente já fez uma série de episódios sobre isso. E se a gente pensar nos direitos humanos, falar sobre minorias, eu acho que também o uso de dado é algo que está sendo desrespeitado de forma muito grande, né? Isso está muito ligado também à nomeação, né? No sentido de uma pessoa que é muito influente nas nomeações e no próprio governo Bolsonaro é o Olavo de Carvalho. E assim, quem dispensa apresentações, o quanto ele não usa dados, o quanto, por exemplo, ele deu uma declaração esses dias que não tinha certeza sobre o formato da terra. Então são coisas que deixam a gente bem chateado, para não usar outras palavras, com esse tipo de nomeação para cargos tão importantes. Acho que isso já deu uma cara do governo Bolsonaro logo de cara, né? É, eles usam bastante o discurso, o argumento da ideologia, né? Então eles acabam colocando muitos avanços nessas pastas, né? Que foram feitas ao longo de diversos governos, meio que nas costas da esquerda. Chamando simplesmente de um grande pacote da esquerda, falando que é uma questão ideológica. E acaba que eles vão regredindo nesses avanços que foram conquistados ao longo de vários governos, não só do PT, mas também de governos anteriores, né? Então não é uma questão meramente ideológica, né? É isso, é uma questão de você virar as costas para os dados que a gente tem até hoje, e com essa desculpa da ideologia, você meio que faz o que bem entender, né? É, acho que tem outra coisa que é importante, né? A gente foi e continua sendo muito crítico aos governos do PT, em diversos aspectos, porque acho que o governo do PT teve uma série de pontos que foi bastante negativo, inclusive. Eu acho que teve, pensar em desenvolvimento científico, teve um período, principalmente no final do governo Dilma, onde a gente deu uma estacionada mais grave. Mesmo a questão educacional, embora tenha tido alguns avanços, também tivemos problemas, mas a questão para mim agora é que mesmo em relação ao governo do PT, que tinha problemas, a gente conseguiria fazer esses apontamentos, a gente regrediu ainda mais. Acho que eu vou um pouco além. Acho que regrediu se comparando com o governo Temer. O governo Temer já era uma regressão em alguns pontos e, na minha opinião, o governo Bolsonaro, nesses primeiros seis meses, conseguiu regredir mais ainda nos pontos principais que a gente vai debater hoje, né? Vamos mostrar, vamos falar então quais são esses pontos? Isso é um complemento também que é importante a gente falar, que é em relação ao Ministério da Ciência, né? Que a gente tem o Ministério da Ciência, que está intitulado Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, que está sob a direção do Marcos Pontes, que tem uma história, enquanto cientista, não sei se você pode dizer cientista exatamente, porque eu acredito que ele não tenha feito trabalhos na área de pesquisa, de fato, né? Ah, mas ele está bem ligado à área da ciência, né? É, a área da ciência ele está bem ligado, que é um ponto importante, é um ponto... Ele nunca é o de paraquedas no Ministério. É, exatamente. Acho que isso é um ponto interessante, você colocar um cientista lá para trabalhar, e aí eu não vou questionar os pontos que eu teria de discordâncias políticas do Marcos Pontes, mas eu acho que a gente tem um cientista representando, por mais que o Marcos Pontes não seria a pessoa mais indicada pensando na articulação política e científica, acho que a gente tem várias pessoas que são muito mais articuladas e muito mais... Indicadas ao cargo, né? Indicadas ao cargo, exatamente, fica aí só um destaque para esse ponto também, né? Bom, vamos lá agora, então. Nós fizemos um levantamento, inclusive agradecer o pessoal, os nossos colaboradores e nossos apoiadores, que nos ajudaram a elencar pontos desse primeiro semestre do governo para a gente discutir aqui. A gente não vai seguir nenhuma ordem cronológica, nem nada, assim, acho que vamos conforme fomos lembrando. Podemos começar pelos agrotóxicos, né? É, e aí a gente já começa com um problema grave, né? A gente tem até agora uma marca preocupante e, no fim das contas, uma marca recorde, né? De liberação de agrotóxicos, a gente já tem 239 novos agrotóxicos no mercado desde janeiro. É, e levando em conta que no governo de 2008 do Michel Temer, a gente também já tinha... 2018, desculpa. A gente já tinha batido o recorde, né? Naquele ano foram 450 registros. É, tem uma reportagem do Nexo que deixou isso bem claro e ela está linkada na postagem e tem um gráfico mostrando, se não me engano, a última década ou um pouco mais, colocando quantos agrotóxicos foram liberados anualmente. E o do Temer já é um absurdo, assim, de 450. E agora, com meio ano, a gente está em 239. É um recorde que vai se bater até o final do ano, se continuar nessa velocidade, né? O que é preocupante. E aí, junto com isso, a gente tem a PL 6299, que tem o intuito de flexibilizar as regras de registro para novos produtos e ficou conhecida como o PL do Veneno, para a galera que era contra essa liberação desenfreada de agrotóxicos. É, eu acho que é importante a gente falar, né? Que o argumento, assim, oficial do governo é que esses agrotóxicos, eles meio que contêm substâncias que já estão presentes nos agrotóxicos que já eram autorizados no Brasil. Porém, eu vi uma matéria que citava o Greenpeace, dizendo que as combinações dessas novas substâncias não eram autorizadas. Então, assim, não é questão meramente burocrática como o governo quer passar a imagem, né? E a gente tem que lembrar também que esses agrotóxicos que estão sendo liberados no Brasil, eles são proibidos em, assim, grande parte do mundo. Então, como é que só a gente que tem esse bom senso de liberar eles aqui, né? É, acho que a discussão nesse episódio não é nem falar sobre os agrotóxicos em si, né? Se, ah, mas tem que ter agrotóxico, não tem que ter, ele foi importante para aumentar a produtividade, não é para fazer isso, aquilo. Acho que o ponto é, a gente está liberando muitas coisas, tem estudos que mostram que eles estão associados a casos de câncer, de alterações genéticas e tal, e são proibidos em outros países. Então, é para a gente ficar de olho nisso aí que está acontecendo, né? É, junto com isso, essa PL que eu citei, se ela passar, ela vai ter o papel de, no fim das contas, também reduzir a fiscalização e o controle que vem da Anvisa e do Ibama, passando esse controle diretamente para o Ministério da Agricultura, que é comandado pela Tereza Cristina, do DEM, hoje. Então, essa diminuição de fiscalização, no fim das contas, também vai aumentar esse descontrole dos agrotóxicos, né? Ficar aí um dos pontos do governo. Boa. Vamos para o próximo? Vamos. O próximo ponto que a gente listou aqui foi o fim do horário de verão. O que vocês acharam? Eu fiquei bem chateada. Cientificamente ou pessoalmente? Olha, cientificamente eu vou ser sincero. Eu, sinceramente, não sei muito a fundo. Eu vou falar com uma pesquisa pessoal própria de Rafael Arnone. Cara, eu odiei o fim do horário de verão. Porque uma das coisas mais gostosas do meu ano é sair do trabalho, chegar em casa, ainda está sol, está gostoso, sabe? Eu adoro o horário de verão. Eu adorava, no caso. É, tem esse aspecto pessoal, né? Que é interessante. Tem gente que desgosta, pensando no aspecto pessoal, porque sai de casa e está muito escuro. Eu não sei, e talvez isso seria um dado interessante. Eu, sinceramente, desconheço se tem dado de índice de violência ou assalto para pessoas que saem para trabalhar mais cedo, principalmente em bairro de periferia, por estar mais escuro. Eu lembro que vocês usam muitos dados. Tem que, às vezes, ficar pensando um pouco no que a gente sente, cara. E eu senti a felicidade no horário de verão. Esse é o ponto. O que é curioso é que o governo, para essa medida, seguiu dados, né? De uma pesquisa que falava que não tinha uma economia real, né, para o país. Mas, gente... É, assim, sendo bem sincero, eu não sei dados, mas eu vi pessoas que eu respeito cientificamente que defenderam o fim do ano de verão. Não fazia muita diferença, então. É, eu cheguei a ver alguns dados, a economia que se esperava, ela é muito menor, ela tem caído muito. Também porque, no fim das contas, o uso de eletrodomésticos na parte da noite tem aumentado, de ventiladores e ar-condicionado. Então, isso tem meio que compensado, a economia tem ficado cada vez mais irrelevante por conta disso. Pensando cientificamente com os dados, beleza, faria sentido. Pensando em outro ponto, tem alguns pesquisadores que defendem que ficar mudando o horário de verão e tal, podem fazer bagunça no nosso ciclo circadiano, o nosso relógio biológico interno, de como o nosso organismo se organiza. Que, inclusive, a gente comentou num episódio nosso, né? Exato. Eu não lembro agora de cabeça o número do episódio, mas a gente falava sobre relógio biológico. É, que foi o episódio que a gente gravou com a professora Gisele Ioda, aqui da USP. Porém, né, aproveitando, ao mesmo tempo que tem algumas pesquisas que falam que isso pode causar bagunça no ciclo circadiano, boa parte dos pesquisadores diz que não, porque, afinal de contas, é só uma hora, é como se você fosse dormir uma hora mais tarde. Então, isso é um ponto que, assim, aparentemente a gente não tem resultados a partir dos quais a gente possa assinar alguma coisa. Um dado que eu achei interessante nas pesquisas de estudo para pauta, que foi em dados jornalísticos, é que o setor do turismo pode ser um pouco prejudicado, que as pessoas voltando antes para casa, elas acabam comprando menos, principalmente pensando no verão, então espera-se um impacto negativo para o setor do turismo. Mas fica uma possibilidade de pesquisa para ver se esse impacto vai ser real ou não. Então, é interessante estudar, porque se tiver um impacto real, acho que é um fator para a gente levar em conta. Afinal, a gente está com um desemprego crescente e tudo que a gente não precisa agora é reduzir o impacto no turismo, né? É, de tudo isso que foi citado, o único dado que importa é eu adorar o horário de verão, ponto final. Não, eu pensei que quem sancionou essa lei aí, que no caso foi o Bolsonaro mesmo, não devia sair do trabalho às seis horas da tarde. Bom, mas eu gostando ou não, coisas à parte, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto que a gente citou aqui, o Bolsonaro, ele fez uma defesa de atividade mineradora na Amazônia. Então, recentemente, ele fez uma visita para os Estados Unidos, no qual ele afirmou, numa rádio lá, que pretende propor ao governo do Trump, uma parceria para explorar economicamente a Amazônia. É, isso é um elemento que o Bolsonaro vem reivindicando desde que ele era candidato, né? O potencial que a gente tem de mineração na Amazônia, já que isso é um recurso que nos foi dado, então a gente tem que aproveitar financeiramente. O que, assim, é um discurso que, enquanto biólogo, me assusta um pouco, porque o que significava usar a Amazônia financeiramente, né? A gente ir para a mineração, uma atividade que, embora seja extremamente necessária, a gente não pode fingir que a mineração pode ser descartada, mas como que a gente vai usar, e outra coisa que é importante, pensando em soberania nacional, se a gente vai usar com o governo dos Estados Unidos, que ilusão a gente tem de que isso vai ser importante para o Brasil e não para os nossos vizinhos norte-americanos, né? Porque se você abrir um livro de história, você vai descobrir por que esse incômodo me foi gerado. É, esse incômodo foi gerado, inclusive, em outros países do mundo, né? Porque exatamente nessa semana em que a gente está gravando o episódio, o Bolsonaro viajou para o Japão para encontrar com o G20. E uma das coisas que está se falando bastante é que a Angela Merkel, da Alemanha, está querendo pedir satisfações ao Bolsonaro a respeito dessa exploração econômica que ele está querendo fazer na Amazônia, né? E a gente não sabe ainda no que é que vai dar isso aí. É, a princípio, nas primeiras entrevistas, ele se mostrou bastante resistente, né? E, inclusive, saiu no meio da entrevista. Então, a gente não sabe exatamente para onde vai essa conversa com os países da União Europeia. Mas é uma coisa que os cientistas e os ativistas têm que ficar bem atentos, porque a Amazônia acaba passando batido quando a gente fala de política, né? A gente fica muito focado, e não que isso seja um problema a princípio, no sentido da gente ficar muito focado, por exemplo, na reforma da Previdência, etc. E, enquanto isso, a atividade mineradora tem acabado muito com a Amazônia de forma geral. E acho que a gente tem que começar a dar um destaque maior, porque, afinal de contas, em termos de biodiversidade, em termos de reserva biológica, aquilo ali é importantíssimo para o planeta inteiro, né? É, e se você considerar, no tema do agrotóxico lá, que a gente falou também, que o Bolsonaro é muito ligado à bancada do agronegócio, o agronegócio se expandindo cada vez mais, já está na Amazônia, mas a tendência é cada vez mais a gente destruir essa reserva, né? É. Uma coisa que é importante dar também de dado, que, entre aspas, seria dar os dois lados. É claro que isso não é viável muitas vezes, mas pensar que a defesa do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, para falar sobre atividade mineradora na Amazônia, é que ela já ocorre de qualquer forma, e que a gente estaria só legalizando para aumentar a fiscalização. E aí, para isso, entra estudo, né? Se já tem atividade mineradora e ela é ilegal, e a gente considera ela um problema, não é o fato de torná-la legalizada que fica tudo bem, né? O que a gente via, a meu ver, já que ela é um problema e ela está acontecendo de forma ilegal, é aumentar a fiscalização e acabar com ela, se estiver errado. Mas fica o argumento que ele tem dado. Tem uma entrevista que ele deu para a BBC, que está linkada também, e que esse é o principal argumento que ele bate. Ele fala um pouco de reserva indígena também, que existem reservas indígenas onde a atividade mineradora é feita, de forma ilegal. Então, acho que isso tudo entra como dado e entra como ponto importante do que a gente queria destacar, que tem sido uma das discussões no governo. É, acho que nossa questão aqui não é nem, obviamente, ir contra a atividade de mineração, porque é uma atividade economicamente muito importante para o nosso país. O esquema é como ela está sendo feita e onde ela está sendo feita. E o que me chama muita atenção, e aí já dá para linkar com outros temas do governo Bolsonaro, ele sempre está muito ligado com o Trump. Então, ah, Trump, vai lá, pode explorar a Amazônia. Ele mesmo assinou um acordo que permite os Estados Unidos lançar satélites agora da base de Alcântara. O fato de ele ter cancelado o visto, né, para americano ter que entrar no Brasil. Então, o governo do Jair Bolsonaro está muito próximo, está se aproximando muito do governo do Donald Trump. Que, assim, também não estou aqui para dizer se o governo dele é bom ou ruim. Tenho minhas críticas, mas é o que a Bala falou. A gente toma cuidado com a abertura para o capital externo aqui no nosso país, né? Até quando que vai fazer uma parceria ou até quando que a gente está sendo usado apenas para ser explorado. É, principalmente vindo de um governo que discursa tanto sob a bandeira do nacionalismo, né? Exato. E só para fechar esse ponto da exploração da Amazônia, no dia de ontem também, o relatório da ONU criticou o Bolsonaro, colocou ele como um dos líderes que está dando passos na direção errada com respeito a, enfim, mudanças climáticas e cuidar do meio ambiente. Então... É, mas uma avaliação externa negativa, né? Exato. É isso? É isso. Próximo ponto eu gosto bastante. Vamos lá. Educação. Acho que fizemos um episódio inteiro sobre os códigos de educação. Tem vídeo também do nosso sobre códigos de educação. Entra lá no YouTube e depois dá uma olhada. Acho que quem quiser se aprofundar mais sobre o que está acontecendo, talvez nossos episódios já estejam passados, né? Porque muita coisa acontece. Mas acho que vale a pena a gente citar novamente aqui o que está acontecendo na educação do Brasil. Eu acho que o principal ponto que a gente teve foram os códigos nas universidades federais. Começou com duas universidades, que é o Federal Fluminense e a Federal da Bahia, se não me engano. E a UNB, foram as três. A UNB, foram as três, isso. Aí ele estendeu para todas. Aí ele estendeu para a educação básica. Aí ele estendeu agora para tudo. Até para a IA já está sendo cortada, no fim das contas, né? É, e acho que esse é um ponto que é muito caro para a gente do Alociência, porque a gente trabalha, quase todo mundo trabalha com educação diretamente da equipe, né? Então, a gente sempre vai acabar comentando alguma coisa. E esses cortes, o que eu acho pesado desses cortes, o que eu acho mais problemático é que eles não atingem somente a educação, mas eles atingem a nossa produção de conhecimento. E aí fica a pergunta de que tipo de país a gente quer construir à medida que a gente não vai conseguir produzir conhecimento aqui. Porque quando a gente não produz conhecimento, a gente tem que comprar esse conhecimento em forma de mercadoria ou em forma de conhecimento direto. A gente vai ter que comprar. Isso é um gasto que a gente não precisava ter caso a gente investisse, e é um dinheiro que vai para outro lugar. E mais do que isso, existe um outro elemento que a gente comentou em vários episódios, que é o que a gente chama de fuga de cérebros. E é uma coisa que a gente vê muito aqui na USP, os nossos amigos, a gente vê nos colegas de laboratório, muitas vezes, né? As pessoas estão indo para outro lugar, porque já que aqui não tem bolsa de pesquisa, não tem possibilidade de você se bancar fazendo pesquisa científica, as pessoas vão para qualquer outro país que pague minimamente para você conseguir fazer aquilo que você gosta, que é produzir conhecimento. Então a gente perde pessoas que foram financiadas pelo Estado até hoje para chegar na universidade pública, e quando elas são capazes de produzir alguma coisa, elas vão acabar indo para fora, porque as condições delas fazerem isso no Brasil são nulas. Acho que isso é preocupante, né? Você gasta o dinheiro todo formando essa pessoa, na hora que ela vai conseguir produzir, ela sai do país e começa a produzir para outro país. E aí você compra. É, você... Você pagou duas vezes. Você ficou na categoria de base a vida inteira, e aí na hora que você vai virar profissional, você vai para o Barcelona e começa a jogar pelo Barcelona, entendeu? Acho que só para... A gente já falou bastante do ponto da educação em outros episódios e tal, e eu até tenho que ficar tomando muito cuidado para não ficar citando as pessoas e pensar na pessoa, mas no que ela faz, mas sendo bem sincero, esses dois ministros de educação que foram colocados desde o começo do ano, tanto o Vélez quanto o Weintraub, assim, completo desconhecimento do que está acontecendo na educação no país. Um completo desconhecimento sobre qualquer aspecto da educação, né? Não preciso nem falar só de pedagogia, mas... Acho que talvez nem desconhecimento, né? Talvez realmente não se importem mesmo, né? Talvez conhecimento demais, né? Tem um projeto, né? Eu sou meio dessa linha. Eu acho que isso é bem preocupante. Se há um projeto, e esse projeto está sendo colocado em prática, ele está dando muito certo. E isso é a minha preocupação, assim. Se esse é o projeto de educação que a gente tem para o Brasil, eu tenho medo do Brasil daqui 10, 20 ou 30 anos. Porque é um país que não tem o mínimo de investimento em educação. A criminalidade vai estourar, ainda mais com o aumento do desemprego. Eu acho que o que a gente tem de expectativa não é boa. É, o governo enfrentou duas grandes mobilizações, né? Em maio, no 15 de maio e 30 de maio. E meio que eles viraram as costas para essas mobilizações, né? Então, as manifestações foram principalmente contra esses cortes na educação, né? Mas o ministro da educação mesmo, ele não se manifestou após essas manifestações e os cortes foram mantidos, né? Se eu não me engano. Sim. E o pior, né? O Bolsonaro se manifestou e chamou os manifestantes de idiotas úteis, né? Que não sabiam a fórmula d'água. É. E esse termo idiota útil, depois eu descobri, se eu não me engano, foi numa reportagem do Nexo que eu descobri. Que é o termo usado para quem defendia o governo russo na União Soviética. Fazia propaganda para o governo russo, sendo que o governo russo era um governo que, de acordo com o Bolsonaro, era ditatorial, etc. E isso não vem ao caso, não vou discutir isso agora. Mas eu não sabia que ele tinha uma referência, eu fiquei surpreso. Talvez ele não saiba a referência, mas ele usa. Enfim, acho que é um pouco isso. Tem um aspecto aqui que é um parênteses do parênteses do parênteses que eu descobri quando eu estava fazendo a pesquisa para a pauta. E que quando eu vi a pauta eu tinha certeza que tinha sido você que tinha colocado? Mas eu não pude deixar ele passar em branco. E eu nem sabia disso também. Mas eu descobri que o Bolsonaro sancionou uma lei para permitir que os alunos faltem as aulas por motivos religiosos. E as escolas públicas e particulares em todo o país terão até dois anos para se preparar para a mudança. Cara, isso eu achei tão grave. E eu conseguiria fazer um episódio só falando porque eu acho grave uma lei como essa. Primeiro que assim, o Estado é laico. O Bolsonaro já cansou de falar que apesar do Estado ser laico ele é cristão. O que mostra que ele confunde o conceito de Estado com o presidente. E eu ficaria... Estado enquanto instituição enquanto Estado figura ele, né? É, porque isso é preocupante. Se a gente for pegar... Sei lá, inclusive se eu fosse ele eu ficaria um pouco preocupado. A França tem uma boa tradição para figuras que se confundem com o Estado. Acho que é legal a gente lembrar. E como é que você coloca o seu aspecto religioso com as aulas, né? Porque como é que você vai basear a sua falta em aspectos religiosos e justificá-la? Então como é que a escola vai funcionar? Ela vai respeitar a religião majoritária que é o que a gente tem no Brasil pensando no cristianismo? Ou ela vai refazer seu calendário de acordo com as centenas de religiões possíveis que a gente possui? Porque aí a gente vai ter que ver o calendário do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, sabe? Como que isso vai funcionar? Quão preocupante é isso para gerir a educação pública e mesmo em particular do ponto de vista mais pragmático que é pensar um calendário escolar. Isso é grave. Eu vi esse texto também, mas eu não vi a lei mais profundamente. Não sei se tem motivos que são justificáveis, motivos que não. Não sei. Mas cabe ficar esse questionamento que o Marx fez agora mesmo. Bom, dando continuidade então para os nossos temas, acho que um outro tema que também a gente já fez, inclusive um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que nós lançamos, né? Sim, sim. Foi sobre o decreto das armas, o Estatuto... Estatuto não, o Decreto de Armamentos. Como que é que ele chamou isso? São alguns decretos que ele fez. E flexibilização do porte de armas. Isso, isso. É, que na verdade tiram o Estatuto do Desarmamento de 2003 da jogada, né? Vamos dizer assim. Ele facilita a posse e o porte de armas e munição. É, foi facilitando em vários decretos, né? Só que agora, recentemente, o Senado derrotou esses decretos por 47 votos a 28. E aí foi uma derrota para o governo isso. Porém, a gente sabe que essa história não acabou. Esses decretos foram nas primeiras semanas de governo porque ele foi eleito com um peso da indústria armamentista fortíssimo, porque ele sempre foi o candidato que fez esse tipo de propaganda. Então, isso não vai parar por aí, né? E acho que isso entra muito no que abala, citou no começo do episódio, também do não uso de estudos, né? Porque tem vários estudos que mostram que não é armando a população que você melhora a segurança pública. Só que, de novo, ele pega mais o que ele quer ou o que ele gosta ou o que ele acha que é importante e ignora os dados científicos sobre os assuntos. Tem até um episódio do Durma com essa do Nexus, se eu não me engano, de ontem, dia 26 de junho, que eles tratam justamente sobre essa derrota do Bolsonaro com relação às medidas provisórias de armamentos. Porque o Bolsonaro, ele havia sido derrotado pelo Congresso, ele ainda assim deu uma canetada ali pra assinar duas medidas provisórias pra poder passar por cima do Congresso. Esse episódio do Nexo, do Durma com essa, eles reproduzem uma entrevista do Bolsonaro, ele fala assim, é, não vamos falar que é uma questão de segurança pública, mas, na minha opinião, é. Algo do tipo, assim. E o que eles falam é justamente que ele não tem como falar que é uma questão de segurança pública porque os dados apontam exatamente para o contrário do que ele quer, né? Que se for pela segurança pública, tem mais é que desarmar todo mundo mesmo. Aproveitando que a gente está falando sobre o mau uso ou não uso de dados, acho que a gente pode falar do nosso próximo ponto. Foi um ponto mais recente do governo do Bolsonaro, que foram as mudanças nas leis de trânsito pra tirar a CNH que ele estava sugerindo. Então, sobre as mudanças nas CNHs e leis de trânsito, ele faz propostas de mudança na pontuação da carteira, regras, por exemplo, de levar a criança ou não, se precisa ter a cadeirinha. Inclusive, uma das frases que pra mim tem várias já, mas uma das frases que está marcando o governo Bolsonaro ainda é, não vou reproduzir com as mesmas palavras, mas basicamente ele fala assim, ah, não precisa ter radar não porque ninguém é otário, ninguém é idiota de entrar rápido numa curva. É uma frase que você não sabe se é do governo ou do choque de cultura. Exato. Mas assim, só pra fazer um balanço geral, balanço não, né? Só pra expor as regras mais ou menos, a respeito de pontuação. A gente tem hoje uma regra que você não pode acumular mais do que 20 pontos num período de 12 meses. Esse limite vai passar pra 40 pontos. Sobre a regra de reciclagem, motoristas que transportam cargas pesadas, passageiros ou os dois nas categorias C, D e E atualmente podem passar por um curso de reciclagem sempre que eles atingirem 14 pontos dentro de um ano. E após esse processo a pontuação vai ser zerada, normal. A proposta é mudar a pontuação pra 30 e aí a partir da 30º ponto ele fazer o curso de reciclagem. O que vai postergar mais essa necessidade de fazer o curso. Outra coisa é em relação a validade da carteira da CNH, que ela vai passar de 5 para 10 anos. Os idosos vão ter que renovar ao invés de ser de 3 em 3 anos. Os idosos a partir de 65 anos. O Bolsonaro propõe mudar pra 5. E a cadeirinha de criança, a gente tem uma resolução que desde 2008 determina que crianças de até 7 anos e meio de idade devem andar presas a uma cadeirinha no banco traseiro. Crianças acima dessa idade até 10 anos devem ir no banco de trás dando cinto. E a multa é gravíssima, o veículo é retido até que a norma seja cumprida. A proposta do governo é acabar com essa multa e transformar numa advertência por escrito. E aí, uma coisa que é importante disso que a gente tem falado, que a gente bate muito na tecla do uso de dados, e acho que sobre isso a gente tem um dado interessante. Dados do Ministério da Saúde mostram que 40% das crianças mortas no trânsito estavam dentro de veículo. Desde que essas cadeirinhas foram implementadas, essas mortes de crianças de 0 a 9 anos caíram para 12,5%, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. Então, assim, é uma diminuição absurda do caso de morte. Não tem nenhum pensamento razoável que faça a gente pensar que tirar a cadeirinha possa ser vantajoso. Ou que, assim, ah, vamos tirar a multa para colocar só uma advertência. E tudo isso é balizado no que o Bolsonaro chama de combate à indústria da multa, que é uma das bandeiras que ele fala, né? Se a gente for pegar, e ele falou sobre isso várias vezes já. Acho que, assim, obviamente os dados são muito importantes, a gente tem que se balizar por dados, mas tem coisas que são óbvias. Se você tira os radares, se você aumenta o limite de pontos, consequentemente vão ter mais acidentes. Quem dirige sabe que hoje você toma uma multa, uma multa gravíssima, são sete pontos na carteira. E, assim, uma multa gravíssima, de fato, como o nome diz, é gravíssima. Você está fazendo algo grave. Quando você coloca 40 pontos na carteira, você pode tomar várias multas gravíssimas. Isso, obviamente, vai aumentar a morte no trânsito, vai aumentar o número de pessoas nos hospitais pegando leitos, vai aumentar o gasto com saúde pública, porque morte no trânsito hoje está entre as três principais causas de morte no Brasil, morte externa. é a segunda causa. É a segunda causa, né? A primeira é mortes por arma de fogo. Olha só, acho que já passamos por esse ponto hoje, né? Mas é isso, com todo respeito, cara, são coisas que não tem explicação, não consigo buscar explicação para isso. E sabe o que é pior? Para mim é o seguinte, se você parar para pensar, nada disso vai acabar com o que ele chama de indústria da multa por uma razão muito simples. O fato de você aumentar a pontuação não faz com que você tome menos multa. Só posterga eventualmente a sua perda da carta. Ou beleza, você não vai perder a carta porque a sua carta vai zerar depois de X mês aí. Só que a multa você continua tomando, então você vai continuar pagando. Tirando essa da cadeirinha que ele quer transformar numa advertência por escrito, o resto você continua tomando multa. A diferença é que a multa eventualmente não vai fazer você perder a carta porque vai prescrever. Mas não combate o que ele chama de indústria da multa, não faz sentido esse raciocínio. É, uma das coisas que estão propostas nessa mudança também é o uso de faróis baixos de dia, que nesse projeto ele propõe que os veículos passem a sair de fábrica com luzes de rodagem diurno, ou seja, quando você liga o carro automaticamente o farol liga. Eu vi alguns estudos que mostram que de fato andar com a luz baixa durante o dia ajuda bastante a diminuir acidentes, mesmo estando durante o dia. Então isso seria uma medida interessante mesmo de usar o farol baixo mesmo durante o dia para diminuir acidentes. É, e a princípio eles virem de fábrica com essa tecnologia aí eu acho que é uma coisa boa, já vem de um jeito que o motorista ele não vai ter como esquecer de ligar. Inclusive essa é a defesa do Bolsonaro. Essa é uma que faz sentido. A única, né? Mais algum ponto desse? Sobre o atestado médico. Caminhoneiros e motoristas de ônibus hoje precisam passar por um exame toxicológico para renovar a habilitação. Agora, com o intuito de simplificar o processo, a ideia é que não precise mais. E acho que é de conhecimento quase que geral que esse exame toxicológico é importante e tal, porque muitos caminhoneiros por demanda de carga rodam várias e várias horas durante dia e noite e eles se drogam, usam substâncias para conseguir se manter acordado, o famoso rebite. Então, se você tira essa fiscalização, você provavelmente vai estimular que as pessoas se droguem mais para se manter acordado, para conseguir manter a atividade, para conseguir entregar a carga, para conseguir ganhar mais dinheiro. Isso coloca em risco a vida dessas pessoas e de outras pessoas que estão mais estadas com eles. É, justamente. A gente tem que lembrar que a gente está falando de pessoas que vivem disso, né? A renda deles depende disso, então por isso eles vão apelar para esse tipo de recurso, né? A gente não está falando de fazer exame toxicológico em mim e eu dirijo uma vez por semana, né? Essas pessoas estão o tempo inteiro dirigindo. Esse exame é bem importante por causa disso, né? Mais um ponto. Próximo aqui. Corte no orçamento de pesquisa sobre mudanças climáticas. O que o Bolsonaro fez sobre isso? Bom, o Ministério do Meio Ambiente praticamente zerou o orçamento sobre políticas para pensar a questão da mudança climática, né? Na verdade, foram bloqueados 95% dos 11,8 milhões que o programa tinha. Isso, o que é interessante barra lamentável de se pensar é que logo no começo do governo o Bolsonaro propôs de extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, extinguir não, né? Fundi-lo ao Ministério da Agricultura. E aí teve uma resistência muito grande por conta de pesquisadores, de manifestantes, né? A galera que atua na causa ambiental e ele retrocedeu com essa política. Porém, na prática isso se mantém preocupante porque esse esvaziamento, esse zerar de orçamento aqui significa, na prática, um fechamento de qualquer forma da pasta, né? Você tira a pesquisa sobre mudança climática, a forma da gente combater os problemas relacionados à mudança climática no Brasil, eles abaixam. E isso está totalmente de acordo com o que o governo vinha defendendo já antes de ser eleito, que era de retirar o Brasil do Acordo de Paris, que estabelece metas para limitar o aquecimento global, que também o Bolsonaro, por conta de outros tipos de pressão, acabou voltando atrás. Mas está de acordo com essa política que ele defendia, né? Porque se por um lado a gente não saiu do Acordo de Paris, por outro a gente bloqueou essa verba. Então é mais uma política preocupante, pensando em ciência. E novamente uma política que está muito alinhada com as ideias do Donald Trump, né? De as mudanças climáticas, o Lavo de Carvalho também. Então é mais uma vez um alinhamento muito próximo a um presidente norte-americano, no caso estadunidense, que mostra claramente o alinhamento político deles para um lado negativo, segundo tudo que a gente pretende para meio ambiente no futuro. Acho que seguindo isso a gente pode falar não só disso, mas aumentar para esse desmonte, né? Do Ministério do Meio Ambiente. Acho que o Max você já começou a citar um pouco. Acho que tem mais coisa para a gente falar disso, né? É, o Bolsonaro ele tinha como uma das propostas de campanha dele antes dele ser eleito presidente eliminar o Ministério do Meio Ambiente. E aí isso causou um grande barulho por aí. Ele meio que falou que não era bem isso, tal. E de fato ele deixou o Ministério do Meio Ambiente lá existindo. Porém ele fez um grande desmonte, né? Ele esvaziou o Ministério. Ele tirou, assim que o Ricardo Salles assumiu, o sistema florestal brasileiro foi transferido para o Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de Águas para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, essas são medidas que acabam enfraquecendo a atuação do Ministério do Meio Ambiente. Tem também um projeto de lei do Flávio Bolsonaro. Isso não se inclui, claro, nas medidas do governo propriamente ditas, mas acho que também não dá para a gente deixar de falar, né? Esse projeto de lei do Flávio Bolsonaro está defendendo o fim das reservas legais, né? As reservas legais são um tipo de unidade de conservação do Brasil. Um estudo da USP indicou que se for aprovado esse projeto de lei, a área desmatada no Brasil poderia alcançar 167 milhões de hectares. É uma área maior do que o estado do Amazonas e corresponderia aproximadamente 30% de toda a vegetação nativa do Brasil, o que é super preocupante assim, pelo ponto de vista ambiental. E seguindo também muito o que a gente falou agora há pouco sobre multa, essas coisas, fiscalizações, ele fala isso um pouco também no meio ambiente, né? Que existe excesso de fiscalização. Então, ele deu uma freada nisso. Teve uma queda de 34% no número de multas aplicadas pelo Ibama. Então, basicamente, o problema do Brasil, pelo que parece para o Bolsonaro, é que tem gente fiscalizando coisa demais. Isso não me surpreende uma vez que ele mesmo foi multado por pesca em área legal. Inclusive, o cara que multou ele foi desligado do Ibama. Inclusive, não deu nada, né? E, novamente, ele também fez uma nomeação de quatro pessoas da Polícia Militar de São Paulo para a direção do ICMBio. Isso também causou bastante alvoroço na nossa comunidade aqui de biólogos. O pessoal, nessa época, eu lembro que comentou bastante, porque, de novo, ele falou que ia nomear por cargos técnicos e, sinceramente, acho que esses quatro PMs não são as pessoas mais indicadas para estar no ICMBio. É, as pessoas que eram as mais indicadas que estavam lá no ICMBio, elas pediram demissão porque, enfim, não iam conseguir ficar junto com esse governo, né? Só um parênteses, a gente fala muito ICMBio, mas o ICMBio nada mais é do que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que ele é um órgão ambiental responsável por cuidar das questões de conservação do ambiente. Eles são responsáveis por gerir todas as unidades de conservação do país. Boa. Já que a gente falou nisso, vamos para um dos nossos últimos pontos, que é a demarcação de terras indígenas. Foi uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez, né? Foi logo em janeiro. Se não me engano, foi no dia primeiro que já tem medidas sobre isso, né? Isso. Fez parte de uma medida provisória que organizava os ministérios do governo. Mas, quando essa medida provisória foi passar pelo Congresso, o Congresso devolveu essa responsabilidade de demarcação de terras para a FUNAI. E deixou a FUNAI sob responsabilidade do Ministério da Justiça. E aí, o Bolsonaro, com as canetadas dele, recentemente resolveu devolver essa responsabilidade para o Ministério da Agricultura. Na reorganização original do Bolsonaro, essa responsabilidade de demarcação de terras ficaria por conta do Ministério da Agricultura. E, recentemente, quando o Bolsonaro tentou devolver para o Ministério da Agricultura, ele, inclusive, deu essa declaração de que quem demarca a terra indígena sou eu, não é ministro. Então, de novo, o cara está, de fato, se confundindo com, não sei, o rei sol do Brasil. Mas, se eu não me engano, agora faz o quê? Dois dias ele foi barrado, né? Essa canetada. Então, está uma coisa bem indefinida ainda, né? Essa questão. É, acho que até o dia da nossa gravação, acho que foi no dia de ontem, na verdade, o Senado devolveu a FUNAI. Mas, assim, acho que a análise que cabe também é o seguinte, a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, né? Você tira da Fundação Nacional do Índio a demarcação de terras indígenas e dá para a agricultura, que nada mais quer do que pegar a terra indígena e fazer pasto e fazer plantação. Então, acho que, assim, os interesses estão bem claros por que ele tira da Fundação do Índio e dá para a agricultura, né? É, só para reforçar que, além de representarem áreas em que as populações indígenas podem viver, as terras indígenas representam áreas de conservação ambiental também, né? Porque daí elas não podem ser exploradas em larga escala, como gostaria o Ministério da Agricultura. E, por último, mas não menos importante, acho que cabe a gente falar também de uma das coisas que o Bolsonaro fez logo em janeiro, que ele anunciou a saída do Brasil do Pacto de Imigração Segura. Então, lá no comecinho, ele falou que o Brasil se retiraria desse Pacto Global para a Imigração Segura e, segundo ele, né? Na verdade, isso aí é da ONU, esse Pacto de Receber Imigrantes, ele afirmou que o Brasil é soberano para decidir se aceita ou não imigrantes. Então, nas palavras dele, o Brasil que disse quer ou não receber. De fato, cabe ao Brasil decidir se quer ou não receber. O que chama atenção é por que algumas pessoas ele limita a entrada no Brasil e outras, como, por exemplo, os Estados Unidos, que ele retira a necessidade do visto e entra quem quiser. Acho que fica muito claro quem ele considera de fato importante ou necessário ou urgente para entrar no nosso país. Eu acho que isso, na verdade, mostra só que tipo de política está sendo implementada e quem são nossos parceiros. Parceiros, entre aspas, né? parceiros econômicos ou políticos na jogada, né? Boa. Bom, acho que para finalizar, como falamos no começo do episódio, passamos por bastantes pontos, bastante... Nossa! Bastantes pontos. Obrigado, Bala. Por bastantes pontos. Obviamente, não dá para fazer uma análise profunda de todos. Talvez, quando esse episódio for ao ar, algumas coisas já tenham voltado atrás, outras já tenham acontecido. Mas é sempre bom a gente fazer esse retrospecto, ver o que está acontecendo e ver para onde o nosso país está caminhando, né? Acho que muito do que aconteceu, a gente já havia falado nos nossos episódios de eleição, o que o Bolsonaro estava pretendendo e, para a surpresa de zero pessoas, ele está cumprindo grande parte do que ele falou. Então, acho que esse finalzinho, vamos fazer as nossas considerações do que vocês acham do governo Bolsonaro atualmente? Pode começar, Bala. Você já deu esse sorriso, por favor. Assim, pelo que a gente expôs aqui, deu para ver, assim, que a verdade é que o Brasil está bem andando para trás mesmo, né? Em vários aspectos. A gente pode aqui fazer um recorte de educação e meio ambiente, então, se a gente quiser fazer esse recorte, nessas áreas, o Brasil está definitivamente andando para trás. Está regredindo em várias questões que tinham sido conquistadas mesmo, né? Recentemente, teve um grande encontro de todos os ex-ministros do meio ambiente, então, todo mundo que já foi ministro do meio ambiente no Brasil se encontrou ali para reforçar que, de fato, assim, eles falam que não foram conquistas de um ou outro governo, foram conquistas do povo brasileiro, né? Através de diversos anos, né? E aí, o que o Bolsonaro está fazendo, de fato, é regredir nessas conquistas. Então, eu acho que não tem como, assim, a gente conseguir ver alguma questão positiva desse governo. E desculpa até te interromper, Bala, mas acho que somos três biólogos na mesa. Cara, meio ambiente não é uma coisa que se você desmata, daqui a cinco anos você fala assim, ah, não, vamos restaurar e aí vamos plantar. Então, volta e planta tudo do jeito que era. Justamente, o Bolsonaro, acho que ele deve ter aquela visão meio de antagonizar, né, a preservação do meio ambiente e o progresso do país. E as coisas não são bem assim, né? Você tem vários estudos e é isso de novo, né? A gente bate na tecla dos estudos que o cara insiste em ignorar. Você tem vários estudos de como tentar colocar junto um país que preserva a diversidade que tem e ao mesmo tempo consegue andar, progredir financeiramente, economicamente. Então, assim, não tem explicação, assim, pro que o cara tá fazendo de verdade. Isso aí. Marcos? É, acho que é isso. Acho que vocês falaram bem. Acho que eu aguardo preocupado o rumo. Pensando em educação, ciência e meio ambiente, eu acho que são as coisas que eu mais me dedico de alguma forma na vida, são exatamente as três coisas com as quais eu trabalho. Inicialmente, penso em educação e ciência e eu acho que são das coisas mais atacadas nos últimos seis meses. Enquanto biólogo e professor, eu me senti, nesses seis meses, profundamente desrespeitado, não só do ponto de vista de produção de conhecimento, mas do ponto de vista de reconhecimento da minha profissão, tanto enquanto divulgador de ciência quanto como professor. E o pior é que a expectativa não é de melhoria, a expectativa é de piora. Então, a expectativa é de que a gente ainda tenha muita luta pela frente pra frear coisas, pra diminuir o prejuízo, pra diminuir o tamanho da porrada. Então, assim, que venham as coisas, que a gente consiga lutar pra diminuir isso, pra diminuir o impacto, mas muito me preocupa o futuro do que será o Brasil daqui a algumas décadas, assim, do que será da população como um todo. Bom, eu concordo plenamente com vocês dois. Tocando mais no ponto da ciência mesmo, como vocês falaram, me deixa muito entristecido um presidente usar enquete de Facebook pra balizar decisões dele. Tem pessoas que dedicam a vida, tem pessoas que dedicam o tempo pra fazer uma pesquisa, pra contribuir pro conhecimento da humanidade, e aí um cara mete uma enquete no Twitter, no Facebook, onde um monte de bot vota, e ele quer definir os rumos do país por isso. Então, isso me deixa muito triste. Mais do que usar os dados de maneira errada, é não usar dados. Então, isso me deixa profundamente chateado, como acho que o Max usou bem a palavra, me sinto desrespeitado enquanto cidadão. E, obviamente, como eu falei no começo do episódio, tocamos mais no ponto de ciência, educação e meio ambiente, mas acho que até no final do episódio já posso falar do Bolsonaro em geral e não só pra esses pontos. Mas se você pegar qualquer outro ponto do governo Bolsonaro, a própria reforma da Previdência, os discursos homofóbicos dele a todo momento, as coisas que estão acontecendo, que o Intercept tá mostrando com o Moro, ele pegar o Moro e colocar pra ministro, tentar indicar pro STF, um cara que prendeu o principal oponente dele nas disputas. Eu acho que o governo Bolsonaro é um completo desastre. Eu tenho vergonha de pensar que daqui a alguns anos a gente vai olhar e ter essa mancha na história do país. Não vai ser a primeira, também não vai ser a última, mas é uma mancha que me deixa muito chateado porque é a que eu tô vivendo atualmente e eu me sinto muito impotente de não conseguir ou conseguir fazer pouco algo pra tentar mudar isso nesse momento. É isso? Muita luta pela frente, hein, galera? É isso aí, galera. Vamos pra rua que tem muita coisa. Pra fechar, vamos pro nosso disco de ouro rapidinho? Bora. Bom, começar a minha sugestão, aproveitar pra falar o livro que eu li agora no feriado, que é o livro de um divulgador de ciência, que é o Pirula, e o Reinaldo José Lopes, dois divulgadores, né? Que é o Darwin Sem Frescura. Gostei bastante do livro, tem uma linguagem simples, tem alguns capítulos que eu recomendaria mesmo pra quem não for ler o livro todo, que é o capítulo de homossexualidade, achei muito bom. E é isso, essa é a minha dica cultural. Eu vou indicar o vídeo e a música amarelo do Emicida com a Pabllo Vittar. Excelente. Tá sensacional, gente. Só assistam. Inclusive, aproveitando a sua dica, Bala, o nosso episódio de rap foi muito elogiado. Fico muito feliz, então. Pra finalizar, vou dar uma dica que eu realmente já li e sei o que tá acontecendo, então minha dica é leia o Intercept, o que tá acontecendo. A Vaza Jato tá maravilhosa. O Glenn Greenwald foi ontem na câmera. Bom, enfim, ele foi sabatinado lá e foram muito boas as respostas dele. Recomendo bastante que vocês acompanhem. E como a gente sempre fala, estimulem e contribuem pra esses projetos. O Intercept também é um projeto que vive da contribuição dos seus leitores e apoiadores. Acho que vale a pena a gente apoiar iniciativas como essa. E uma coisa que eu não li, mas, na verdade, não vi ainda, comecei, mas tive que parar, que é A Democracia em Vertigem, essa série da Netflix. Então, quem estiver assistindo, me manda lá no meu Twitter, no meu Instagram, que tá achando, a gente vai vendo junto e vai se emocionando junto. Tá bom? Eu acho que era isso. Fechou. Fechou? Fechou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto